Estou aqui trocando o transistor desse amplificador de potência, achou um transistor queimado nele, estava aqui nesse dissipador aqui, acabei de tirar ele e para botar o bichinho para funcionar, com o tecsonzão lá, é isso aqui que faz o som funcionar lá, viu? Muito bem, muito bem, eu estou aqui com um amplificador que está em uma caixa profissional, é uma caixa profissional e eu montei esse amplificador que eu chamo de amplificador do Francisco, porque ele foi desenvolvido pelo Francisco Nesse caso aqui ele queimou por enquanto um transistor, é um BD140, ele queimou aqui, e um transistor de 255 eu já tirei do dissipador realmente eu não sei porque queimou não, deve ser porque ele vem bem, mas não vem ao caso, entrou em curto ele está em uma caixa de um BA350SM, que é uma caixa profissional, de amplificadores profissionais, só que ele é totalmente caseiro feito por nós, bem assim, bem na base manual mesmo, do nosso jeito e esse meu aqui veio a queimar, e eu estou aqui fazendo os reparos nele já encontrei dois transistores queimados, já estava, então eu vou fazer a substituição deles, depois trocar os fusíveis lá que eu passo o fusível para cá para fazer o teste, que queimou dois fusíveis e é isso aí, é um amplificador todo caseiro, não é, até o VU dele, mais fios, menos placas, presta atenção no VU dele ali, ó o VU dele é cheio de fios, não é aquela coisa, é bem caseiro mesmo, o negócio muito bem trabalhado, mas é caseiro então, eu vou fabricar um desse, desde o zero, tá, e vou mostrar como que que é o processo de fabricação no amplificador de uma placa amplificadora dessa, não é fácil fazer, estou até tentando fazer um de 200 watts para ver se vai dar certo, isso aqui dá 130, chega a 204 ohms, mas o nominal dele é 90, dobramos, dobramos para duas duas, duas barras de transistores, que eu trabalho 90 watts com dois transistores, e coloquei quatro, ele dobrou para 180 watts em 4 ohms chega a 200, mas nominal mesmo é 180, um pico de 200 watts, depende, eu uso o elemento muito em graves ele tem um acento do grave bom, acentua bem o grave, tem um ganho bom no grave, e ele serve para muita coisa ele é bem homogêneo, ele tem uma, as frequências de trabalho bem no meio, então, tanto ele pode ser usado para agudo bem agudo não é bom não, o bom para agudo é aqueles mais fraquinhos, M1000, essas coisas, mas do médio para baixo até o grave, ele funciona bem, bem mesmo, e o rosto dos 200 watts que eu estou fazendo no nominal, que em 4 ohms já atingi 250 watts e RMS, esse ele tem mais a para grave, o acento dele mais a grave, é bem grave, se juntar as duas potências mais dá em torno de 500 watts, não dá em torno de 400 watts, de pico, e 380 watts nominantes, em 4 ohms bom, vamos lá, vamos trocar a peça, vamos embora muito bem, vamos fazer uma solda soldinha rápida, soldinha bem rápida e aí saiu um pouquinho quadrado aqui, tá, tem um ganho maior solda aqui beleza vamos ver o outro, acho que eu não olhei aqui vamos fazer um teste, que a gente vai saber se está em curta ou não relacionamento aqui vamos, ele é só previsionhando aqui a gente tira aqui faça para cá simples, não encosto nada vamos fazer um teste assim, desse que está em curta, ó eu acho que beleza como que eu sei quando está em curto lá em cima tem uma lâmpada quando eu ligo aqui essa lâmpada tem uma luminosidade fraca vou ligar desse jeito tá bom tá bom o que eu faço agora agora eu ligo uma caixa de som aqui para fazer o teste drive final vamos lá ela caiu e não deu tensão em nenhuma saída zero então quer dizer que está beleza isso aí então agora não tem tensão em nenhuma saída beleza que vai ser mais que vai ser mais e aí o que vai ser mais o que vai ser mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto